tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, jogo na tela tá na tela vamo lá, tem uma carta pra pegar aqui, véi qual, 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 qual eu pego, qual que eu pego? de 1 a 9, digita aí, vai 1 a 9, 1 a 9 250 tá barato, tem jogo que é 500 e bora reclamar que jogo que é 500, véi mandaram 6, ó, 7, tá vindo forte aí vou no 7, vou no 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7, ó, 7, viu o forte aqui Jackpot, o melhor eu nunca desconfiei de vocês, tá ligado? nunca nunca, nunca, em momento algum eu falei pô, a galera tá errada, não tá, véi nunca, 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 véi caraca, véi se vocês conseguiram estar o melhor de todos, né mano, como é que foi isso? liberatorial, deixa eu liberar esse marco aqui, véi vamo fazer a toalha do jogo, faltam duas fases de liberatorial, vamo lá beleza, você já tá pegando o jeito, vamo continuar tá, já tá um bote? eu boto meu aplicar onde, véi, pra não ficar muito na tela check-in, véi donate, vamo pagar quanto você é que tá assistindo esse vídeo, sempre quis ter um canal no YouTube não se preocupa, eu posso lhe ensinar você a ter um canal de sucesso, tá? não perde, clica aí na descrição, tem um curso que eu mesmo desenvolvi pra ajudar você a se tornar um grande YouTube na plataforma valeu, galera, vamo simbora plim, plim, plim toc, 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 quem é? que? nada não só queria falar oi oi valeu, meu querido já é pro Donato aí come together o Erico ah, meu grande zayminho valeu, meu querido tamo junto, meu lindo muito obrigado graças a que eu pago zayminho pro mapa e ele devolve pra mim no final fica a gente boa, né, véi que legal esse zayminho sempre ajudando os colegas, tá ligado? tá, o jogo tá passando toalha aqui eu só tô querendo um par pra liberar bala no Newton minha mamãe tem a minha base do cara ali, véi pra que eu vou liberar isso aqui? vai ter como quebrar o cara, tá melhor que eu já eu vou perder o tutorial, véi vou perder esse tutorial aqui pode achar que eu tô zoando ou não tô zoando não mano, eu perdi o tutorial tá, acho que é melhor botar mim aqui embaixo, né uaaah tamo bem, tamo safe da minha almida, mano da minha almida, deixa eu ver quanto ele me deu ela me deu um total de 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 tá carregando o que que eu vejo 2 reais, um dia de boa, véi gente boa demais, véi tá, eu quero derrotar o inimigo logo mano, eu posso meter o look e derrubar os cara? acho que eu posso meter o look e acelerar ainda ah, mas o negócio volta, né volta o cara não, o cara tá pensando ali, ó receba ah, ele vai perder agora, tô nem aí também acaba logo o tutorial, né, pra não ficar passando vergonha olha só o amarelo mas o amarelo é complicado complicado alcançar a nossa renda prevista, vamos acabar com isso acho que acabei já né eu sei que trocando o tutorial, eu tenho um 3 pano americano de 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 booster de 2 Olimpíadas 6 mundiais e 4 copos no interior tranquilo tranquilo, pô tranquilo meu cabelo tá cheio de buraquinho, né porque eu fiz um micro agulhamento hoje, galera fazer o procedimento de micro agulhamento o cabelo não ir embora o maior fã que conheci no décimo vídeo décimo vídeo conheci o rapaz conheci o mesmo tá, vamo feitar o guindolin os atores tinham vergonha de dizer as frases com o câmera bem gravando o que que é isso como que é? esse cara tá falando, velho o que que tá achando de treta tá tendo? é treta, né, meu irmão? o Brasil não se mexendo com ninguém tá de boa, tá, né? quem tem mais 18 nomes prepara essa parada na revista também, né? treta vou feitar esse cara, velho que que ele pode botar assim? cuta V vai jogar esse bluons com a agente então cara, eu vou fazer o seguinte eu faço uma missão do jogo e jogo com vocês contra, tá ligado? agora tem que ter este jogo, né? Eu vou fritar esse cara, velho O cara de fogo, olha ele só bicho de fogo, velho Eu vou ter esse pau de chumbo E olha ele lá, porque o de chumbo não pega aquele ali Eu tô muito ferrado pra quem é esse cara Olha isso, o cara bota o mago nível 6, 16, nem 6, é, nível 16 Ih, meu, o Coringa é da Europa, né, Coringa, boa sorte aí Caraca, que treta Sábado já tem sábado, é drox Tá melhor bem, tá melhor bem Eu vou aumentar o alcance Acabar com essas bombas Vou botar o maquinho normal aqui também Porque esse maquinho normal, ele... Às vezes ele é bom Pronto, tô com aquela camuflada Não tem como a ideia de alterar esse cara do fogo aí Olha, vê Mandei aquele balão branco O balão branco nem passa, pô Olha, ele queima ali e acabou Mano, ele tem dois magos no final Sabe, meu patrão, sabe, meuzinho Eu sei uma coisa que muita gente não sabe desse jogo Oh, meu Deus O Amsterdioso, vou atacar novamente Ok, galera Eu tô com dinheiro, mas eu não consigo entrar Se não tiver balão de chumbo no mínimo, tá, né Eu só ganho essa cara Quando você tiver algum balão de chumbo, velho Olha isso, eu quero ser magos, hein JV, na hora das batalhas É importante mandar balões Sem parar pra aumentar a sua economia Mas eu mando a balão, eu aumento na minha economia Não, pô, eu pego o dinheiro, pô Quem ganha é o cara Olha aqui, ó Aqui eu pego o dinheiro Quem ganha é o cara, pô O jogo me recomendou não dar esse roxo aí Ih, irmão, esse roxo aí é forte, hein Ah, esse roxo Dá pra fazer um estrago com esse roxo aí, hein Ah, se dá Dá Acabar com ele agora Você me pegou Cara, é bom, né Roxante magia Hum, boa Valeu, Pedro Que você não sabia Cagou com o mago dele Vem X1 comigo Cadê o... Sabe o que tu receita Pro no Blooms Mas, tipo Tu sabe Cada vez que manda mais balão Mais dinheiro você ganha nos rounds, né Não, não sabia não Se eu mandar mais balão pro inimigo Ele não ganha mais dinheiro não Porque eu tô gastando dinheiro no meu Mas eu ganho dinheiro nos rounds seguintes, é isso? Então se eu gastar dinheiro Eu ganho dinheiro Quer dizer Se eu gastar com balão Eu vou ganhar dinheiro depois no futuro Junto com o cara? É isso? Não Não Não, então O inimigo não ganha dinheiro Pelos vãos que eu mandei Esse quebra-cabeça tá muito confuso E quem começou Vai ter que resolver Calibração do bucanderio é máximo Por rodada não Por um certo tempo Então, mas em qual o sentido Como é que eu ganho dinheiro pra mandar Não faz sentido O que é esse bling? Loja de dinheiro Tá, vamos batalhar com o rando aqui Vai Vamos acabar a felicidade com alguém Que tá querendo jogar chuginho E ser feliz Vamos lá Vamos lá O oponente O que tem pra hoje Essa minha equipe é muito boa Mas é ruim Contra Contra caras Vou botar o herói não Mesmo herói Acho que será melhor É o melhor desenho até agora Alguém explicou que eu não sei É o seguinte Lá que você manda balões Derrota o inimigo Eu tô com defenda a torre Do uns TD quer dizer Tower Defense O TD É o Tower Defense, entendeu? Eita, cara Meteu um metralador ali embaixo Não sei o que eu entendi, João Nada Foi uma explicação muito boa Espero que você tenha gostado Deve ter a explicação Olha como o cara tá jogando ali, velho Betou um metralador ali, velho Pra segurar todo mundo Ah, mas vou roubar o dedo ali sim Pode esperar Peraí Se passar com os rapidão Nem vai nem pra ver Não passa, velho Peraí, peraí Meteu um look rapidão Peraí, deixa eu meter um look Quando juntar com o dele Com o meu Aí eu passo Passei Passa não, pô Ele segurou Verdade Deixa eu ver o que o Sato mandou Em resumo Tipo, tu ganha 250 por round Daí se você montar o balão Tipo, vê Tu ganha mais 1.5 Quando tu ganha Tu ganharia 2.5 Entendi Eu ganho mais então Ah, tô vendo aqui Pô, 223 Tá, entendi, galera Faz entenda agora Opa Tô vendo aqui É isso aqui, né Então é ideal mesmo Que eu fique mandando balão Isso aqui Então no futuro Quando eu mandar um monte de balão Eu tenho dinheiro do caramba, né Cara, esse cara é muito bom Olha a base dele, velho Cheio de taxinha Eu tô vendo que esse cara vai gastar um grana Numa hora Ele vai me enferrar Ah, esse 300 aqui, né Esse verdinho, né Que muda o negócio Você caiu com o tryhard Nice E ferrou Relaxa, pô Tô indo bem, né Galera KKKKK Galera, tô indo bem, né Ele tem um negócio do último nível já, meu irmão Vou tomar uma balaço nesse jogo Tá, o meu cliente é de que eu tomou uma surra Vou começar a mandar agora Mandar um aqui Devagar Tá, tá mandando muita coisa, velho Pelo amor de Deus Calma aí, KKK Calma aí, cara Calma aí, cara Tá mandando muita coisa, meu Deus Esse cara não vai pra lá, não Vai dar merda aqui, velho Ele não vai parar, não, velho Ih, esse cara vem camuflado Esse cara vê o que ele quiser, velho Eu tô aqui só pra aceitar Esse cara fala o que ele quiser nesse jogo aqui agora comigo Se ele quiser que eu aperte o botão desligar o PC Ah, eu aperto, velho Não tem nem como fazer nada disso aqui Peraí, eu consegui passar uma galera ali, velho Não consegui passar uma galera ali, velho Passei Se ferrou Tomou daninho, né, amigo? Tomou daninho, né, amigo? Seu tryhard Tomou daninho, né, amigo? Bota mais defesa, não Fica aí trolando, vá Fica aí trolando Fica aí trolando Vou mandar um balão agora Acabou Vai, 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 vai Balão, 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 balão Passar uma galera Meu irmão, esse cara vai rodar agora num nível Rodou Ah, amigão Rodou, rodou, rodou Easy game, boys Easy game Tryhardzinho